Voltamos ao vivo, dispenso a apresentação, Alessandra Negrini, presente na quinta edição do Los Angeles Brazilian Film Festival, representando Dois Coelhos, do Afonso Poiart, filmaço, e que a gente trouxe pra cá. Conta pra gente a emoção, como é ter um filme presente no Festival Brasileiro aqui na Meca do Cinema, né? Olha, eu tô muito feliz de estar aqui, especialmente porque eu gosto demais do filme, um filme que foi uma aventura fazer, o diretor, o Afonso, sim, foi o primeiro longa dele, então a gente apostou nesse filme e o filme ficou mais legal do que a gente imaginou que ia ficar, sabe? Então foi uma grande, Dois Coelhos é uma grande alegria, assim, é um filme muito, muito bacana. Foi uma aposta e um risco de todo mundo, então? Claro, claro, sim, sim, o Afonso veio da publicidade, etc, mas o roteiro era incrível, e aí quando eu vi o filme eu me surpreendi mais ainda, falei, pô, valeu a pena, muito bacana. É isso, gente, vocês podem assistir o filme, tá em cartaz no Brasil ainda, Alessandra? Não, já saiu, no Brasil foi lançado, acabou de ser lançado no DVD. Vamos comprar o DVD, então. Um beijo. É isso, Afonso, você que não veio, um beijo daqui de Los Angeles pra você, vamos pra próxima convidado, convidada aqui no Tapete Vermelho do Los Angeles, do Brazilian Film Festival, tchau.